És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará A glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa eu voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa eu voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Eu verei os olhos de Jesus Jesus E eu toquearei E eu toquearei Seu rosto em ti Mas a igreja será arrebatada Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Num pisca de olhos acontecerá E oi Nada Mas Vem Mas Vamos Não